A partir de hoje iniciamos uma nova rúbrica na Nacional TV. Com a entrevista da semana teremos a cada semana um convidado diferente, numa entrevista que vai certamente valer a pena acompanhar. Hoje o entrevistado é Daniel Guimarães, ele que, na passada semana, foi galardoado pelo Grupo Os Alvinegros como o atleta profissional do ano em 2018-2019. Bom dia Daniel, bem-vindo à entrevista da semana. Bom dia, muito obrigado, satisfação imensa estar aqui. Começamos precisamente por esse prémio que lhe foi atribuído pelo Grupo Os Alvinegros. Que sensação ter recebido esse prémio? Fiquei muito feliz, oportunidade única na minha vida, no meio do futebol. Consegui fazer um bom trabalho, graças à minha equipe também que me ajudou. Mas foi bom, fiz o meu melhor, pela equipe, pelo Nacional. E fiquei muito feliz pelo reconhecimento. Curiosamente, o prémio vem num ano em que, em termos desportivos, não terá sido eventualmente o melhor. A equipa de sua divisão, o Daniel, sofreu muitos golos. Como é que explica isso? É bem difícil até de explicar, né? Mas a gente tenta fazer sempre o melhor em prol do clube, né? Que é o clube que eu defendo, que gosto muito, tenho muita satisfação em estar jogando com essa camisa. Por isso a gente tenta fazer o melhor para poder ajudar o clube. O ano passado não correu bem, no ano anterior tinha corrido mesmo muito bem. Campeão da Ledman Liga Pro, subida de divisão. Foram sensações certamente muito positivas e momentos muito bons. Foi muito bom, distintos, né? Porque um ano a gente sobe, o outro, infelizmente, foi o descenso. Mas tem coisas boas, tem que tirar as coisas boas. As coisas ruins também. Serve de aprendizado que a gente consiga agora guardar isso para a vida. Esta é a terceira temporada do Daniel Guimarães no Nacional. Uma temporada que ainda vai no início. Mas temos já 74 jogos com a camisa ao Alvinegra. É sinal que esta sua primeira experiência fora do Brasil está a correr muito bem. Foi muito bom, né? Fiquei muito feliz com a oportunidade de jogar no clube grande da Europa, né? Que era um sonho. Talvez o sonho de quase todos os brasileiros lá que estão lá no Brasil. Mas tive essa oportunidade de estar aqui e quero aproveitar o máximo que eu puder. Porque eu sou muito feliz aqui, minha família é muito feliz aqui. Então, isso contribui para que eu possa sempre fazer o meu melhor pelo Nacional. Como é que alguém de Minas Gerais vem parar a Madeira aos 30 anos? Pois é. Aconteceu, né? Tive essa oportunidade, como eu falei. Não quero perder. Talvez eu não esperava, mas aconteceu, né? De eu estar aqui no Nacional hoje. E quero sempre fazer o meu melhor. Porque é a minha vida, né? É o que eu gosto de fazer. É o que eu me sinto bem. É o que a minha família me apoia. Então, mesmo aos 32 anos hoje, né? 82. Quero sempre poder fazer o meu melhor para como chegar a seguir a minha carreira. Como é que surgiu a possibilidade Nacional da Madeira? Através de um amigo que trabalhou comigo em 2009. Me indicou para uma pessoa que é chamada o Wilson, né? Que conseguiu me indicar aqui no Nacional e aconteceu, né? Recebi a oportunidade. Eu estava no Red Bull no Brasil. E consegui conversar com eles, me liberaram e consegui apresentar aqui para fazer esse trabalho aqui. O Daniel tem já uma carreira longa e com muitos momentos, certamente, marcantes. Recorda algum em especial? O mais marcante foi aqui no Nacional, né? Foi a subida de divisão. 17, 18. Para mim foi marcante. Foi onde eu consegui jogar quase todos os jogos. Consegui ajudar a equipe, meus amigos também. Todos empenhados em subir o Nacional. E para mim foi o momento marcante da minha carreira. E o menos bom? O menos bom foi ano passado, né? Que a gente, depois de um sonho conquistado, que é a subida de divisão, a gente cair, né? Mas esse trabalho que segue, eu acho que estou me dedicando ao máximo, todo mundo se dedicando para que a gente possa colocar o Nacional onde deveria estar. Sete jogos feitos até agora, cinco vitórias, dois empates. A equipa parece que está no bom caminho. Estamos no bom caminho, né? Temos que continuar, porque o campeonato é longo. Tem muitos jogos ainda. Igual eu falo com o meu pai, né? Eu converso muito com ele. Falo que o mais difícil está por vir, né? Que é manter. Então, o nosso objetivo hoje é manter a nossa classificação até o final. Porque só assim vamos conseguir subir de divisão de novo. Dois anos com Costinha, agora Luís Freire, há muitas diferenças entre um e outro? Muito crescimento, né? Aprendi muito com Costinha, estou aprendendo muito com o Luís. São dois grandes treinadores. São diferentes, mas consegui tirar o máximo do Costinha. Vou tentar conseguir tirar o máximo do Luís também para crescimento pessoal. A equipa, neste momento, está já no seu máximo ou ainda pode crescer mais? Não, nós temos muito que crescer. Até porque tem que ter evolução dentro do campeonato, né? Para quem quiser subir como nós queremos subir, eu acho que tem que ter evolução. Temos que continuar evoluindo para que a gente possa conseguir esse acesso. No caso da mudança de equipa técnica, registrou-se também uma mudança no treinador de guarda-redes. Como é que é trabalhar com o Carlos Braz? Como é que foi trabalhar com o Emílio Júnior? O Emílio Júnior foi o treinador que, quando eu cheguei na Europa, né? O cara que me ajudou muito. A todo momento, conversando, me deixando bem preparado tecnicamente, emocionalmente. Então, quando eu cheguei, o Júnior me ajudou muito. E agora, seguindo o trabalho com o Braz, né? Que é um estudioso também de futebol. Está sendo muito bom trabalhar com ele. Aprendi muito com o Júnior. Estou aprendendo muito com o Braz também. E agora, segui o caminho para que a gente possa conseguir esse acesso, que é o objetivo principal aqui hoje no clube. Relativamente ao Júnior, fica sempre, certamente, uma grande amizade. E também, um apoio incondicional do Daniel, a pessoa, o Emílio, que atravessa um momento difícil. É um amigo que eu fiz no futebol. Falo com ele semanalmente, quase diariamente, saber como ele está. E ele se preocupa comigo, saber como eu estou me sentindo, dentro dos treinos, emocionalmente também. E isso, para mim, é importante, porque eu mantenho um contato com uma pessoa que foi muito importante na minha chegada aqui na Europa. O Daniel Guimarães é guarda-redes de futebol. Um bom guarda-redes de futebol, isso toda a gente sabe. Mas, depois, ao outro lado, que pouca gente conhece, que é o Daniel Guimarães, a pessoa. O fora de campo. Como é que é o fora de campo do Daniel Guimarães aqui na Madeira? Eu gosto de estar, o tempo que eu tenho fora daqui, eu quero estar com a minha família, com a minha esposa Carolina, meu filho Davi. Que é a minha base, que me ajuda muito. A minha esposa é muito forte psicologicamente. Então, ela sempre conversando comigo, me dando dicas, para que eu possa sempre poder fazer o meu melhor no meu trabalho. E em casa, faz o quê, nos tempos livres? Eu gosto muito de ficar com meu filho, meu filho agora está com dois anos, então está cada vez mais interagindo mais comigo e com a minha esposa. Então, está sendo muito gratificante esse sonho realizado, que ele tem um filho, nasceu aqui na Madeira também. Então, para mim, estou aprendendo muito com ele, ele tem muito a me ensinar. Então, o tempo que eu tenho, eu quero aproveitar o meu filho, porque eu sei que quando ele começar a estudar, seguir os caminhos dele, ele vai... a distância vai ser... Aproveitar agora o momento. Aproveitar o momento com ele agora. O fim da carreira ainda está longe, certamente irá ficar por cá mais alguns anos. Mas já pensou no que é que vai fazer quando voltar ao Brasil? Bom, eu... o pessoal sabe, eu gosto muito da roça, do sítiozinho, da fazenda, então... O meu projeto é seguir lá, seguir mexendo com o meu bui lá, com o meu zoaquim, então... O meu projeto é seguir nesse ramo aí, agropecuário. Neste momento, já tem a sua fazenda lá no Brasil, com algumas cabeças de gado. Como é que é gerir isso à distância? Bom, meu pai faz tudo para mim, né? Meu pai é um paizão. O que eu quero ser para o meu filho é muito do que o meu pai é por mim, sabe? Meu pai é um exemplo para mim. Tudo que eu preciso, meu pai faz para mim, mexe tudo para mim. Todas as minhas situações lá no Brasil, ele que está por trás, então... Eu fico despreocupado, porque tudo que tem para fazer lá, meu pai faz com dignidade, com correção, com perfeito exemplo. O que sonho de vida tem ainda o Daniel? Hoje? Eu estou realizando um aqui hoje, que está aqui. Mas é que meu filho seja um grande homem, né? E que ele possa entender tudo o que eu quero passar para ele. Porque era um sonho ser pai. Eu sou pai hoje, então eu quero que ele seja um grande homem. Que é um dos meus maiores sonhos, né? Que ele seja um homem respeitador, um homem honesto, que saiba aproveitar a vida também. Eu tenho uma mulher uma mensagem para os outros que eu não ensinou. Que nos apoiem, que nos ajudem, que nós vamos precisar muito de vocês. Pode contar com o trabalho de todo mundo, porque é um grupo unido. É um grupo que está trabalhando diariamente, incansavelmente. Pode ter certeza que não vai faltar nada de nenhum jogador aqui do Elenco. Porque eu conheço todo mundo, conheço bem todos. Não vai faltar nada de ninguém para que a gente possa conseguir esse acesso. Que é o nosso objetivo. Todos nós estamos trabalhando incansavelmente por esse acesso. Chegamos assim ao fim da nossa entrevista de hoje. Obrigado pela sua companhia. E não se esqueça, de hoje, a oito dias, encontro o mercado para mais uma entrevista da semana na Nacional TV. E não se esqueça, de hoje, a oito dias,